Chamou muita atenção essa ação de marketing com o número da camisa formando o preço de determinado produto. Conta pra gente como começou isso. Vem pro jogo, vem pro jogo, você aí vem pro jogo, você aí vem pro jogo. Olha o Fluminense de novo, Jorge Wagner na meia esquerda, camisa número 7, caixa de bombom garoto 7,78, entraram na grande área, derrubado é falta. E a gente teve produtos que chegaram a crescer mais de 40% em vendas versus antes da ação com o dia subsequente a ação. Tô te esperando aqui no campo, vem, tô te esperando aqui no campo, vem, 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 vem pro jogo, você também. Vem pro jogo, você também, vem, vem, vem pro jogo, vem pro jogo, vem pro jogo, você também.